O que é pessoal? A gente está aqui em San Francisco e agora estamos indo para Alcatraz Então vamos lá Ok gente, isso aqui é minha irmã ela se chama Mary, say hi Ela fala português bem? Tudo bem Maracuja A gente Mil Nami Mary Isso é meu cunhado Caleb E a gente está pegando o barco agora Então vamos Música 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 Ok gente, estamos chegando no Alcatraz agora, dá para ver aqui e imagina as pessoas que estavam vindo para cá para ser presas, bem diferente do que eu estou sentindo agora. Imagina, sabe que vai sair daqui depois. Então vamos entrar. Ok gente, para quem não sabe o que é Alcatraz, é uma prisão aqui nos Estados Unidos. É uma ilha que dá para perceber que é uma ilha e foi uma prisão para os criminais mais perigosos aqui, inclusive é famoso por causa do Alcapão que ficou aqui. Ele era um, como se fala, gangster. Gangster? Eu acho, sei lá. Todo mundo está muito pequeno, não é? É que todo mundo está escutando. É meio estranho. Tá gente, aqui é legal porque as janelas aqui ficam bem no outro lado. onde as pessoas ficaram e San Francisco fica, tipo, dois quilômetros para aqui, no outro lado do mar e às vezes eles ouviram as festas e as outras coisas do San Francisco. Então, enquanto eles estavam ficando aqui, eles estavam escutando as festas e os sons da cidade no outro lado do mar. Aqui fica San Francisco e tinha um monte de pessoas que tentaram escapar e fugir e nadar daqui até lá. Só que a água é muito, muito gelada, então era muito difícil para eles conseguirem chegar lá sem morrer, né? É muito interessante que as pessoas tentaram fugir e é muito interessante ouvir os objetos que eles tentaram fugir também. Então, a gente acabamos de fazer o tour e o que você achou? Ah, eu adorei! Super legal! Super interessante! É, foi bem diferente esse tour, né? Não é um lugar único, um lugar que tem uma história bem interessante e bem divertido a ouvir e eu não acredito, acabamos de descobrir que tinha quatro ou cinco pessoas que fugiram e ninguém sabe o que aconteceu com eles. É, tipo, não encontraram os corpos, mas também não encontraram eles vivos, então até hoje é um mistério, né? É. Mas teve até um programa no Meet Busters que provou que eles poderiam ter escapado. Aham. Que é uma possibilidade. É. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau! Tchau!